E aí família, tudo verde? Muito verde né, por conta da vitória ontem do Palmeiras e hoje eu trago boas notícias, grandes notícias pra vocês, então fiquem até o final pra vocês entenderem e também tem polêmica envolvendo o nome da Leila, tá? Então continue no vídeo aí pra vocês entenderem tudo Eu tenho um recadinho pra passar pra vocês e já volto aqui pra gente comentar e falar sobre o Palmeiras, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara A Binomo ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir Mas não ache que parou por aí Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela E o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição O valor de depósito de vocês vai dobrar Isso mesmo gente, se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80 Ah gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram Eu também vou deixar o link aqui tudo certinho Assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso Tem acesso também ao suporte da Binomo, baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição É só clicar e boa sorte Tô de volta, peço like pra vocês, se inscrevam no canal Ative o sino de notificação aí também E vamos falar aí sobre as boas notícias do Palmeiras Depois a gente fala o que aconteceu Que o nome da Leila de novo aí Entrou na mídia E muita gente comentando sobre Mas vamos começar pelas boas notícias Tá aqui a volta de mais jogadores Eu comentei, tá Que alguns jogadores já tinham retornado Mas não puderam viajar Que foi o escárpulo O verão Inclusive eu falei isso, eu falei o motivo No pós-jogo, se você não achou o pós-jogo Assista, vou deixar aqui no card Pra vocês assistirem o pós-jogo de ontem E agora, gente, pro jogo contra o Atlético Paranaense No sábado Podemos ter mais reforço ainda Que é a volta do Jailson Do Kusev, que eu acho que é assim que se lê, não sei Do Vinha e Imperreur Do Vinha é um dos mais importantes pra mim Que ajuda muito a lateral esquerda ali do Palmeiras O Scarpa também voltando Que tava muito bem, né Quando ele ficou fora por conta de estar contaminado com o Covid e tal O Luan também, que faz uma boa dupla de zaga ali com o Gustavo Gomes Então são notícias boas porque Acho que a fase, né De ruim tá indo embora do Palmeiras E tudo está se normalizando Logo volta o Rafael Veiga também Daqui a pouco o Ilha E assim a gente vai se ajeitando E o Abel podendo ajeitar ainda mais o time O Abel que tem mostrado uma evolução muito grande Né, fez uma evolução muito grande já No Palmeiras A gente vê um Palmeiras Gente, nem parece o mesmo Palmeiras De três, de dois meses atrás Que eu tava aqui me descabelando Eu implorando por reforços Falei que nada nesse time dava jeito Sabe, brigando o tempo todo Questionando o Lucas Lima Todo mundo sabe que eu pego muito mesmo no pé do Lucas Lima Mas eu merecia Ele merecia, né gente Essa perseguição toda Eu não jogava E ontem o Lucas Lima Acho que fez um dos melhores jogos aí Pelo Palmeiras E foi destaque pra mim Inclusive até o Ramires Né, eu falei isso no pós-jogo Que jogou bem E se joga bem E não tem problema nenhum de elogiar Critico quando tem que criticar Elogio quando tem que elogiar A segunda boa notícia aí, gente É que o Palmeiras vai a CBF Pedir a liberação, né A desconvocação aí Do Gabriel Verão Que pode, né Desfalcar o Palmeiras Se o Palmeiras passar pras quartas de final Da Libertadores Porque é na data de que Até 20 de dezembro Algo assim É quando vai ocorrer os dois jogos aí De confronto, né Das quartas da Libertadores E se o Palmeiras passar Espero que sim, né Já foi meio caminho andado ontem No jogo de ontem O Palmeiras pode ter O Palmeiras pode ter esse desfalco Que seria o Verão Então, Boris Gagliotti Vai pedir sim A desconvocação dele Pra mim, ótima notícia Pra mim, excelente mesmo Que ele vá atrás Que ele consiga isso Porque é um jogador Que acaba ajudando muito o Palmeiras E eu quero saber a opinião de vocês aí Sobre esses dois assuntos Gente, tá muito calor aqui Senhor! Muito quente E vamos falar um pouco sobre a Leila O que acontece? Por que que a polêmica Vendo o nome da Leila de novo, né Ganhou atenção aí Dividindo a torcida Foi o aniversário da Leila, né E ela quis comemorar lá na sede Do clube social e tal E ela aproveitou já Pra fazer também Iniciar a campanha dela Porque ela vai, né Se reeleger A conselheira do Palmeiras Então Ela tá ali fazendo a campanha dela E aproveitou pra comemorar o aniversário E no meio dessa festa toda, né Ela acabou distribuindo Sorteios de prêmios e tal E aí a oposição ficou louca Com esse acontecido E mandou uma carta pro Gagliotti Solicitando e falando Eu vou deixar o link da matéria Eu vou procurar o link da matéria E vou deixar aqui pra vocês lerem Um pedacinho da carta Eu não vou ficar lendo aqui Pra não ficar chato pra vocês Aí se vocês quiserem saber um pouco mais É só ler aqui Eu sei que a oposição Mandou uma carta pro Gagliotti, né Questionando que ela não poderia fazer Esse tipo de sorteios de prêmios E não sei o que Que isso daí é contra a lei Blá, blá, blá Não tô defendendo a Leila nem nada, gente Mas política é assim, né A gente vê isso não só dentro do Palmeiras Hoje em dia qualquer candidato Que se candidata mesmo Sei lá, vereador, presidência O que seja de cargo político Eles tentam agradar ao todo o seu público Eu não sei se isso é usar de má fé Enfim, eu não conheço muito Dessas leis que proíbem e tal Prêmios ou até mesmo sorteio A única coisa que eu sei É que a guerra política no Palmeiras Já começou, né É porque uns querem o Paulo Nobre Outros querem a Leila É difícil porque vocês me pedem muito Pra falar Cássia, o que você acha da Leila? Eu já encontrei com a Leila duas vezes Uma vez no clube lá social do Palmeiras Na festa junina Também na festa do Palmeiras Conversei com ela bem rápido Assim, ela parece uma pessoa Gente boa É, não tenho muito o que falar dela Já questionei ela algumas vezes aqui Acho que às vezes ela parece até mais Que o presidente do Palmeiras Não sei se isso é bom Se é ruim Como administradora de empresa Ela é muito boa, né Por isso que a Crefisa está onde está Agora, como presidente Não tem como eu dizer Que vai dar certo ou errado Porque a gente não sabe O Paulo Nobre Eu gosto muito do Paulo Nobre O Paulo Nobre deu muito certo no Palmeiras Queria sim a volta dele Mas não tem como eu falar muito da Leila Ah, ela vai dar certo como presidente do Palmeiras Porque é algo do futuro, né Pode dar certo como pode dar errado O Palmeiras não é uma empresa Isso daí Ela tem que ter consciência Mas se ela vai fazer bem ou não Saberemos se ela for eleita, né Presidente aí Enfim Eu sei que a guerra ali no Palmeiras Todo mundo que acompanha o Palmeiras a fundo Sabe que a política do Palmeiras é bem complicada E agora que vai começar Porque em fevereiro aí tem a A votação, né Pra conselheiros e tal E se ela conseguir novamente ser conselheira do Palmeiras Aí ela pode Depois ser candidata à presidência do Palmeiras Eu queria muito de coração Saber a opinião de vocês Sobre esse assunto Leila Se vocês preferem Paulo Nobre Se vocês acham que ela vai ser uma boa presidente no Palmeiras O que vocês acham disso tudo Gente, desculpa, mas eu tô sumando demais Deixa aqui nos comentários Ah, e pra finalizar o vídeo, gente Lembrando que do dia 1 de dezembro ao dia 15 de janeiro Vai acontecer uma maratona aí na Binomo Então faça o máximo de negócios possíveis aí Que vocês podem ganhar muito dinheiro com isso O trader que fizer mais negócios Da data de 1 de dezembro a 15 de janeiro Pode ganhar até 100 dólares Se estiver usando uma conta demo E de 2.500 dólares a 10.000 dólares Se estiver usando uma conta real Então, gente, se cadastrem na Binomo Sigam eles no Instagram, tá? Que é muito importante também E ganhem muito dinheiro aí Belezinha? Então o vídeo era esse Vou finalizando por aqui Se aparecer mais alguma informação do Palmeiras Eu volto Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixem comentários de vocês Até a próxima E avante palestra Tchau Tchau Tchau